Pra cantar gostoso de longe Lá no fim do sul, começo do norte Fim da colheta, começa o transporte O fim da boiada, começa no corte O fim do azar, é o começo da sorte Bem no fim do cabo, começa o rei É no fim da rédea, começo do freio No fim da confiança, começa o receio O fim da metade, é o começo do meio No fim da cachaça, vem a gandaia É no fim do mar, começo da praia É no fim do joelho, começo da saia O fim do artista, é o começo da vaia Tem um sujeito por aí, anda a dizer Está querendo minha casa derrubar Ele falou que quebra a porta, janela Quebra, tranca e danela Minha filha vai levar Na minha casa, gosto de muito respeito Vou mostrar para o sujeito A volta que o mundo dá E nesse dia vou fazer tremer o mundo O vagabundo na chibata vou cortar Esse malandro comigo vai dar pinote Na tala do meu chicote Se eu tô perto eu vou quebrar Na minha casa, gosto de muito respeito Vou mostrar para o sujeito A volta que o mundo dá Esse sujeito vai topar parada dura Só amargura comigo vai encontrar Esse malandro tá no mato sem cachorro Ele vai pedir socorro Moleza e eu não vou dar Na minha casa, gosto de muito respeito Vou mostrar para o sujeito A volta que o mundo dá A minha filha é um tesouro adorado Esse arrogado com ela não vai casar Eu sou marrudo Desaforo não aceito Casa de homem direito Malandro não pode entrar Na minha casa, gosto de muito respeito Vou mostrar para o sujeito A volta que o mundo dá Eu gostaria, ó meu grande amor Que tu gostaria, ó meu grande amor Que tu gostasse um pouco de mim Assim meus olhos não mais chorariam Que minha mágoa chegaria ao fim Porque vivendo assim como eu vivo Sempre sofrendo sem o teu amor Acabarei morrendo aos poucos Não suportando essa grande dor Venha depressa que aqui te espero Venha acalmar a grande dor que sinto Porque te amo, te amo demais Vem em mim, é verdade, não minto Se não voltares aqui morrerei Porque sem ti eu não sou ninguém E tu então serás criminosa Criminosa por matar alguém Venha depressa que aqui te espero Venha acalmar a grande dor que sinto Porque te amo, porque te amo Sou eu Sou eu E a felicidade E a felicidade deixa a cidade Vem conhecer Meu ser tão querido Meu reino encantado Meu berço adorado Que me viu nascer Vem ao mais depressa Não fique pensando Estou te esperando Para te mostrar Vou mostrar Vou mostrar os lindos rios de águas claras E as belezas raras do nosso luar Quando a lua nasce por detrás da mata Fica cor de prata e imensidão Então fico horas Então fico horas e horas olhando A lua banhando lá no ribeirão Muitos não importam com este luar Me lembra de olhar O luar na serra Mas estes não vivem São seres humanos Estão vegetando em cima da terra Quando a lua esconde Logo rompe a aurora Vou dizer agora do amanhecer Raios vermelhados Riscam o horizonte O sol lá no monte Começa a nascer Lá na mata Canta toda a passarada E lá na paiada Via o chororó O rei do terreiro Abre a garganta Bate a asa E canta em cima do paió Quando o sol esquenta Cantam cigarras Vem grande algazarra Na beira da estrada Lindas borboletas De variadas cores Vem beijar as flores Já desabrochada Este pedacinho De chão encantado Foi abençoado Por nosso Senhor Que nunca nos deixa Faltar no sertão Saúde, união A paz e o amor Vou contar o que eu nunca vi Pro sertão e pra cidade Nunca vi guerra sem tiro E nem cadeia sem grade Nunca vi um prisioneiro Que não queira liberdade Nunca vi mãe amorosa Do filho não ter saudade Nunca vi homem pequeno Que ele não fosse papudo E eu nunca vi um doutor Fazer falar quem é mudo Nunca vi um boiadeiro Carregar dinheiro mioto Nunca vi homem direito Viste garça de viludo Eu nunca vi um carioca Que não fosse pão sambista Nunca vi um pernambucano Que não fosse pão passista Nunca vi um paraibano Que não fosse repentista Nunca vi um pernambucano Nunca vi um deputado Eu nunca vi um pernambucano Eu nunca vi um goiano Eu nunca vi um goiano Por paixão beber veneno Nunca vi um fazendeiro Anda em cavalo que manca Pra fechar a boca de sogra Não vi chave, não vi tranca Pra terminar meu pagode Vou falar botando banca Quero ver meus inimigos Levantar bandeira branca Avisa o pessoal em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito desta casa E eu vou ficar por aqui Avisa o pessoal lá em casa Avisa o pessoal lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito desta casa Eu vou ficar por aqui Quantas meninas bonitas Eu vejo aqui do meu lado Esta noite ninguém dorme Todo mundo acordado Na hora da despedida Vai que a menina chora Nos meus braços vai dizendo Meu amor não vai embora Nos meus braços vai dizendo Meu amor não vai embora Avisa o pessoal lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito desta casa E eu vou ficar por aqui Avisa o pessoal lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito desta casa E eu vou ficar por aqui Tendo amor e saúde Na vida eu não reclamo Eu amo a vida que levo E levo a vida que amo Ganhei o ouro no sol Ganhei a prata da lua Estou ganhando amor E quem mora nesta rua Estou ganhando amor E quem mora nesta rua Avise o pessoal lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito desta casa E eu vou ficar por aqui Avise o pessoal lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito desta casa E eu vou ficar por aqui Gostei muito desta casa E eu vou ficar por aqui Gostei muito desta casa E eu vou ficar por aqui Gostei muito desta casa e eu vou ficar Arapô, 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 arapô É ponto de nego, velho, de jungueiro, cantador É no A e é no L, é no P e é no O Amarrei o leão na linha e o leão não escapou Pode crer meu senhor É no estilo de Jongo que cantar agora eu vou Fui levar uma boiada, dona Júlia quem comprou Ela esperou na porteira, o gado ela contou Ela comprou mil cabeças, novecentas só passou Dona Júlia era sabida, mas comigo se enganou Arapô, arapô, arapô É ponto de nego, velho, de jungueiro, cantador É no A e é no R É no P e é no O Amarrei o leão na linha e o leão não escapou Pode crer meu senhor Entrei na roda de Jongo, negro velho me falou Eu tinha um laço de indira, quando eu era laçador Eu fui a mansão, a tropa, só de burro colador Quem levou laço de couro, foi só laço que estourou Meu laço era de imbira, meu laço não rebentou Arapô, arapô, arapô É ponto de nego, velho, de jungueiro, cantador Arapô, arapô É ponto de nego, velho, de jungueiro, cantador Arapô, arapô É ponto de nego, velho O rio de piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Lá no bairro que eu moro Só existe uma nascente A nascente dos meus olhos Já formou água corrente Pertinho da minha casa Já formou uma lagoa Com lágrimas dos meus olhos Por causa de uma pessoa Morreu de piracicaba Vai jogar água Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Eu quero apanhar uma rosa Minha mão já não alcança Eu choro desesperado Igualzinho uma criança Duvida alguém que não chore Pela dor de uma saudade Quero ver quem que não chora Quando ama de verdade O rio de piracicaba O rio de piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Quem tem mulher que namora Quem tem burro empagador Quem tem a roça no mato Tu me chame que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora E o burro empagador Eu corto ele de espora E a mulher namoradeira Eu passo por e mando embora Tem prisioneira inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra encrenqueira E tem violeiro em brulhão Tô prisioneira inocente E eu arranjo advogado E a sogra encrenqueira Eu dou de laço dobrado E os violeiro em brulhão Com meus versos estão quebrados Bahia deu Rui Barbosa Rio Grande Deu Getúlio De Minas Deu Juscelino De São Paulo Eu me orgulho Baiano Não nasce burro Gaúcho É o rei das coxilhas Paulista Ninguém contesta É um brasileiro Que brilha Quero ver cabra de peito Pra fazer outra Brasília No estado de Goiás Meu pagode está mandando O bazar do Vardomiro Em Brasília é o soberano No repique da viola Balancei o chão goiano Vou fazer a retirada E despedir dos paulistanos Adeus que eu já vou me embora Que Goiás está me chamando Burro que fugiu do laço Tá debaixo da roseta Quem fugiu de carne verde Foi topar com baioneta Já está no cabo da enxada Quem pegava na caneta Nem tinha mãozinha fina Foi parar na picareta Já tem doutor na pedreira Dando duro na marreta A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta Criança na mamadeira Criança na mamadeira Já está fazendo careta Até o leite das crianças Virou droga na chupeta Já está pagando pato Já está pagando pato Até filho de profeta Mundo velho é uma bomba Mundo velho é uma bomba Girando neste planeta Qualquer dia a bomba estoura É só rela na escoleta A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta Quem dava caixinha alta Já está cortando a gorjeta Já não ganha mais esmola Nem quem anda de muleta Mais mudança na carroça Quem fazia na carreta Polírio de dedo duro É pimenta malagueta Sopa de caco de vidro É banquete de cagueta A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta Quem foi o rei do baralho Virou trouxa na roleta Avião que pegava cobra Já foge de borboleta Se o Picasso fosse vivo Ia pintar o rei do capeta Fiz errada Fiz errada de gravata Que se cuide e não se meta Quem mamava Quem mamava no governo Agora secou a teta A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta Um grafino num carro de luxo Para em frente de um restaurante Faz favor de trocar meu cruzeiro Afobado ele disse para o negociante Me desculpe que eu não tenho troco Mas aí tem freguês importante O grafino foi de mesa em mesa E por uma delas passou por diante Por ver um preto que estava almoçando Num traje esquisito Num tipo de andante Sem dizer que o tal meu cruzeiro Ali era dinheiro Pra aqueles viajantes Negociante falou pro grafino Esse preto eu já vi tem trocado O grafino sorriu com desprezo O senhor não tá vendo que é um pobre coitado Com a roupa toda marrotada E um jeito de muito acanhado Se esse cara for alguém na vida Então eu serei presidente do estado Desse mato aí não sai coelho E para o senhor fico muito obrigado Perguntar se esse preto tem troco É deixar o caboclo muito envergonhado Nisso o preto que ouviu a conversa Chamou o moço com modo educado Arrancou da goiá com pacote Com mais de umas cem flor de abóbora embolado Uma a uma jogou sobre a mesa Me desculpe não lhe ter trocado O grafino sorriu amarelo Na certa o senhor deve ser deputado Pela cor vermelha dessas notas Parece dinheiro que estava enterrado Disse o preto não regalhe o olho É apenas um rastroio do que eu tenho empatado Essas notas vermelhas de terra É de terra pura maçapé Foi aonde eu plantei há sete anos Duzentos e oitenta mil pés de café Essa terra que a água não lava Que sustenta o Brasil de pé Pancetando montado nos cobre Nunca falta amigo e algumas mulher É com elas que nós importamos Os tais Cadillac, Ford e Chevrolet Pra depois os mocinhos granfino Andassem zibindo que nem coronera O granfino pediu mil desculpas Rematou meio desenchavido Gostaria de arriscar a sorte Onde está esse imenso tesouro escondido Isso é fácil responder o preto Se na enxada tu for sacudido Terra lá é a peso de ouro E o seu futuro estará garantido Essa terra é abençoada por Deus Não é propaganda, lá não fui nascido É no estado do Paraná Aonde que está meu ranchinho querido Vai, vai, vai O mineiro e o italiano viviam as barras dos tribunais Numa demanda de terra Numa demanda de terra que não deixava os dois em paz Só em pensar na derrota o pobre caboclo não dormia mais O italiano roncava nem que eu gaste alguns capitais Quero ver este mineiro voltar de a pé pra Minas Gerais Voltar de a pé pro mineiro seria feio pros seus parentes Apelou pro advogado fale pro juiz pra ter dó da gente Diga que nós somos pobres e que meus filhinhos vivem doentes Um parmo de terra mais para o italiano é indiferente Se o juiz me ajuda a ganhar lhe dou uma leitoa de presente Retrucou o advogado, o senhor não sabe o que está falando Não caia nessa besteira, senão nós vamos entrar pro cano Este juiz é uma fera, caboclo sério e de tutano Paulista da velha guarda, família de quatrocentos anos Manda a leitoa pra ele dar a vitória pro italiano Porém chegou o grande dia que o tribunal deu o veredito Mineiro ganhou a demanda, o advogado achou esquisito Mineiro disse ao doutor, eu fiz conforme lhe havia dito Respondeu o advogado que o juiz vendeu e eu não acredito Jogo meu diploma fora se nesse angu não tiver mosquito Nem fato falou mineiro, nem mesmo eu tô acreditando Ver meus filhinhos de a pé, meu coração vivia sangrando Peguei uma leitoa gorda, foi Deus no céu, me deu esse plano De uma cidade vizinha para o juiz eu fui despachando Só não mandei no meu nome, mandei no nome do italiano É de madrugada, de madrugada que o galo canta É de manhã cedo, de manhã cedo que se levanta É de madrugada, de madrugada que o galo canta É de manhã cedo, de manhã cedo que se levanta Quando eu cheguei em São Paulo, dava pena e dava dó Minha mala era o saco, o cadeado era o nó Tem muita gente com inveja, porque viu que eu subi Eu nasci pra trabalhar, vagabundo pra dormir É de madrugada, de madrugada que o galo canta É de manhã cedo, de manhã cedo que se levanta É de madrugada, de madrugada que o galo canta É de manhã cedo, de manhã cedo que se levanta Perdição do vagabundo, é gostar do travesseiro Depois fica de olho gordo, em cima do meu dinheiro Estou com a vida mansa, acho ela muito boa Eu levanto bem cedinho, pra ficar mais tempo à toa É de madrugada, de madrugada que o galo canta É de manhã cedo, de manhã cedo que se levanta É de madrugada, de madrugada que o galo canta É de manhã cedo, de manhã cedo que se levanta Quem chegou a general, quem chegou a coronel Levantou de madrugada, chegou cedo no quartel Sem trabalho ninguém vive, sem trabalhar ninguém vai Minha gente, a vida é dura O Xiloka Ximucai é de madrugada É de madrugada, de madrugada que o galo canta É de manhã cedo, de manhã cedo que se levanta É de madrugada, de madrugada que o galo canta O Xiloka Ximucai é de madrugada, de madrugada que o galo canta Foi na festa da fazenda, do seu coronel Janjão Que eu conheci minha Rita, formosa como um motão Seus olhos pretos me olharam Senti meu corpo a tremer Não foi preciso mais nada Pra nós dois se compreender Como eu era cantador afamado no sertão Logo todos me pediram a saudade do matão Neste mundo eu choro a dor Por uma paixão sem fim Num canto a Rita chorava Fui logo saber porquê Não é por nada, responde É de orgulho de vance Sempre gostei de ser livre Levando a vida a cantar Mas ali mesmo com a Rita Eu combinei de casar Mas Deus não quis que assim fosse Não quis que a nossa alegria Uma semana depois A minha Rita morria E no seu leito morrendo Apertando a minha mão Me pediu, canto e baixiu A saudade do matão Neste mundo eu choro a dor Por uma paixão sem fim Não pude mais continuar Embaçaram os olhos meus Olhei chorando pra Rita Ela já estava com Deus E hoje sempre que escuto A saudade do matão Parece que eu vejo a Rita Deitada no seu paixão Toda vestida de branco Como querendo dizer Não foi nada, vou contente Orgulhosa de vance Eu não sou culpado Se hoje você chora Foi você mesma que me abandonou Emplorei tanto pra não ir embora As minhas súplicas não escutou Hoje você chora, triste e arrependida Para os meus braços você quer voltar Você foi maldosa Arruinou minha vida Me compreenda, não vou perdoar Na sua ausência eu chorei de dor Não suportei Não suportei, fui a sua procura Encontrei você com um novo amor Trocava beijos e fazia juras Naquela noite fiquei embriagado Amanheci bebendo num bar Estava triste e desesperado Estava triste e desesperado Chamei seu nome e comecei a chorar Segue mulher Vai viver de mão em mão Porque o remorso Pouco a pouco lhe consome Sinto uma dor Dentro do meu coração Tenho vergonha Por você usar O meu sobrenome Já lembre tenho saudade Do tempo que vai ficando Do tempo de boiadeiro Que eu vivia viajando Eu nunca tinha tristeza Vivia sempre cantando Mês em mês cortando estrada No meu cavalo roando Sempre lidando com gado Desde a idade de quinze ano Não me esqueço Não me esqueço de um transporte Seiscentos boi coiabano No meio tinha um boi preto Por nome de soberano Na hora da despedida O fazendeiro foi falando Cuidado com esse boi Que nas guampa é liviano Esse boi é criminoso Já me fez diversos danos Toquemo pelas estradas Naquilo sempre pensando Na cidade de barretos Na hora que eu fui chegando A boiada estourou Ai, só via gente gritando Foi mesmo uma tirania Na frenteia O soberano O comércio da cidade As portas foram fechando Na rua tinha um menino De certo estava brincando Quando ele viu que morria De susto foi desmaiando Coitadinho debruçou Na frente do soberano O soberano parou Em cima ficou bufando Rebatendo com o chifre Os boi que vinha passando Naquilo o pai da criança De longe Vinha gritando Se esse boi matar meu filho E eu mato quem vai tocando Quando viu seu filho vivo E o boi por ele velando Caiu, desjueiou por terra E para Deus foi implorando Sarvai meu anjo da guarda Deste momento tirão Quando passou a boiada O boi foi se arretirando Veio o pai dessa criança Me comprou o soberano Esse boi salvou Esse boi salvou meu filho Ninguém mata O soberano O soberano Vai boiada Deixando coelho Deixando coelho Com muita dor Com muita dor Com muita dor e tristeza Vou levando esta boiada Se a dor ocupasse espaço Não cabia nessa estrada Não cabia nessa estrada Deixando coelho Deixando coelho Deixando coelho Deixando coelho Deixando coelho Eu também sofri na unha Deixando coelho Deixando coelho Boiadeiro Deixando coelho 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 A comida era tipo caseiro e o frango caipira era o prato do dia Proprietário homem de respeito ali trabalhava com sua família Cozinheira era sua esposa e a garçonete era uma das filhas Foi chegando naquela pensão um viajante já fora de hora Foi dizendo para a garçonete me traga um frango vou jantar agora Eu estou bastante atrasado terminando eu já vou embora Ela então respondeu no sorriso mamãe tá de pé pode crer não demora Quando ela foi servir a mesa delicada e com muito bom jeito Me desculpe mas trouxe uma franga talvez não esteja cozida direito O viajante foi lhe respondendo pra mim franga crua talvez eu aceito Sendo uma igual a você seja qualquer hora também não em jeito Foi saindo de cabeça baixa pra queixar ao seu pai a mocinha Minha filha mate outra franga pode temperar porém não cozinha Vou levar esta franga na mesa se bem que comigo a conversa é curtinha É a coisa que mais eu detesto ver homem barbado fazendo gracinha Foi chegando o velho e dizendo ouvi trazer o pedido que fez Quando o cara tentou recusar já se viu na mira de um chime de inglês O negócio foi limpar o prato quando o proprietário lhe disse cortez Nós estamos de portas aberta pra servir a moda que pede o freguês Meus inimigos também são filhos de Deus Meus inimigos também precisam viver Desejo a eles vida longa e muita sorte Pra eles ver pagode, pão e a viola gemer Meus inimigos não sai da encruzilhada Na sexta-feira é despacho e mais despacho Lá das alturas Deus avista o mundo inteiro E vê quem erra e quem tá certo aqui embaixo Eles vivem só puxando meu tapete Mas eu não caio, meu tapete está pregado Meu Deus do céu, mande luz pra quem não tem Meus inimigos merecem ser perdoados Quem não via um palmo adiante do nariz Abre seus olhos, ajudei a ser alguém Mas a resposta foram coices e patatas Não me arrependo de ter feito só o bem Nesta vida cada um dá o que pode Dos pés de um burro somente foi-se que vem Não adianta da ferradura de ouro Se um pobre burro na cabeça nada tem Minha viola é um presente divino Minha viola só manda mensagem boa O homem fraco é aquele que se vinga E o homem forte é aquele que perdoa Não adianta da ferradura de ouro Não adianta da ferramenta Minha viola é um burro somente